Agora tá finalizando a manga. Estende o braço. Tem que estender o braço pra jogar. Arranca e joga. Aí é o Ipom. Estende o braço. Puxa e joga. Altura. De costas pro aparelho, altura máxima. De lado pro aparelho, na altura do ombro. E de frente pro aparelho, quando trabalhar a gola lá em cima, quando trabalhar a manga na linha do ombro. A rodana ali, a rodana tem que ser mal.